This is Powerhouse 2K90 Introduce to you guys Play to them You arejitinimigo hoje mojuvaja Dipysacte das avencha O piso tá geladinho Até no jam já nem posso pisar Ele vem ele vem The perfume tá geladinho Versace se fltha de incomodar Por que eu? The perfume tá geladinho Até no jam já nem posso pisar ез costly From Lisa Perfume ta geladinho Tobylim Tobylim Chate by lim Tobylim 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 Tira a mão senão vai sujar Tira a mão senão vai sujar Se você bebe a sua redação Tô bem limpo sem marca e sem estrese Proca limpa cruzar a vez prése Tô na ponta só Ronaldo e só Messi Tô abençoado guerre a cabeça Tô bem maiço Toba no Eu школi na cara É sério Iceman tô a vou congelar O brilho da Gea tá pego segar Tô bem maiço Eu coro na cara É sério I advertising Toba no O brilho tá cheia da música Já me pisaste em taça veja Depois vai chorar quando o vi tá aleijado O piso tá geláctea Até no chão já nem posso pisar Perfume tá geláctea, versátil, defende Tá te incomoda por teu jazz Tomei limpo, tomei limpo 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 Tô bem limpo, tô bem limpo, chato, tô bem limpo Só quero vir me tocar Tira a mão senão vai sujar Tira a mão senão vai sujar Tira a mão senão vai sujar